Medo, prazer carnal, take you. Ele é um dos quatro gigantes da alma. Ele define grande parte das nossas estratégias de vida. Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o medo. Prazer carnal. O medo em si não é negativo. O medo é uma reação instintiva, fruto da evolução da nossa espécie e motivo da nossa sobrevivência. Ter medo não é ruim. O medo tem causas objetivas e diretas. O medo tem efeitos físicos, como por exemplo, ataque cardíaco, os olhos arregalados. O medo tem pavores psíquicos. O medo em si, como eu disse, não é algo que nos destrói. Mas é preciso analisar, pensar, pra que o medo não nos domine. Em primeiro lugar, nós sobrevivemos como espécie porque nós temos medo. O medo de um espaço escuro, o medo de feras, o medo de passar fome, obrigou a nossa espécie a buscar estratégias de defesa. Associações em grupo, constituições de defesas e hoje também podemos falar em defesas psíquicas, em muletas contra o medo. Eu vou dar um exemplo a vocês de uma questão muito importante. Existem poucos seres humanos no planeta que sofrem de uma característica chamada analgesia congênita. Analgesia congênita, ou seja, não sentem dores. Estas pessoas que por uma série de questões não sentem dores, não sentem quando seu braço está queimando, não sentem uma fratura, não sentem um apendicite, sofrem muito e raramente sobrevivem por muito tempo. Por quê? Não tendo a dor, não sabem, por exemplo, que quebraram o osso. Não tendo a dor, por exemplo, não sabem que um ambiente, uma panela, um ambiente oferecem risco. Não tendo a dor, acabam morrendo, porque não tem este mecanismo de defesa que é a dor. A dor é muito importante porque ter medo de sentir dor nos afasta de experiências de risco desnecessário. E quando eu sinto uma dor que eu não busquei, um choque, uma queimadura com um prato quente, meu corpo manda logo a mensagem para que eu reaja. A dor e o medo são estratégias fundamentais de sobrevivência. Ter medo de andar na rua em um lugar perigoso, quando eu posso ser assaltado ou agredido, é uma prudência que vai me levar a evitar saídas, por exemplo, desnecessárias. Se eu vou a algum lugar e não é necessário que eu enfrente aquele lugar. O medo de ter um acidente de carro pode me levar a ser um motorista mais prudente. Até o medo de ter aquela ressaca pós-bebedeira pode ser uma ação educativa para que eu modere a ingestão de bebida alcoólica. O medo de ficar sem dinheiro pode ser um estímulo a que eu seja uma pessoa mais prudente nos meus gastos. Logo, pensando como uma advertência diante de um perigo real, o medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor e ter, inclusive, uma estratégia mais objetiva. Nós temos medos reais e temos medos imaginários. Eu posso pensar, por exemplo, nas fobias. Mas as fobias são características psíquicas muito graves que excedem, inclusive, a racionalidade de uma causa. Exemplo, as aranhas podem ser venenosas. Quando eu estou em um ambiente em que há várias aranhas, eu, Leandro, que não tenho aracnofobia, eu fico com medo. Eu tenho medo de ser picado por uma aranha, já fui na infância picado por uma aranha. A gente tinha medo no interior quando usava um sapato velho e batia o sapato com medo de escorpiões ou de aranhas. Estes são medos objetivos, mas eles podem se transformar em fobia. Por exemplo, ofidiofobia, ofidiofobia, que é o medo de cobras. Eu devo ter medo de cobras quando eu estou no meio do mato e aparece uma cobra? Eu devo ter medo, porque a cobra tem veneno e pode me matar, inclusive. Este medo é saudável, este medo tem base, este medo é explicável, mas pode se transformar por vários motivos em fobias. A simples presença de uma aranha no ambiente ou a simples imagem de uma cobra podem despertar em mim uma taquicardia, uma boca seca, uma ansiedade desmesurada. Ou seja, uma ansiedade além daquilo que é o risco em si. Não posso nem ver filmes de aranhas que eu já fico completamente paralisado. Então pode ser que você esteja sofrendo de uma fobia. Existem fobias para gatos, para cachorros, para aranhas, para cobras. Existem fobias muito variadas. Elas são uma doença específica. Então, no caso de um medo me paralisar por completo, ele excede o simples medo e se torna uma fobia. Ele dá um degrau acima, é um pavor que eu não consigo controlar. Logo, de medo positivo. Balançar um pouco um sapato velho para ver se não há, por exemplo, uma aranha, um escorpião. Por exemplo, evitar andar em um ambiente que possam existir cobras venenosas, sem colocar, por exemplo, uma bota que me defenda de uma picada nas pernas. Isto é prudência. Se eu não tiver essa prudência, eu tenho temeridade, que Aristóteles diz que é um defeito. Aristóteles define a coragem como a pessoa que sai para enfrentar seus medos, mas não deixa de ser prudente. Quando a prudência é excessiva, ela pode virar covardia. Quando não existe o medo, isso pode virar temeridade. O medo é positivo se me faz pensar em boas estratégias. Eu tenho um certo medo do declínio final da idade. Então, eu vou ter alimentação equilibrada, vou fazer esportes sob supervisão médica, eu vou fazer vacinas, porque isto vai retardar, pelo menos retardar, o declínio final. Isto vai impedir que ele chegue muito cedo do ponto de vista da estratégia. Agora, o medo paralisante da morte é outra questão. Então, eu estou lidando, talvez com o medo que esconda outras questões, talvez com o medo que traga outros sentimentos, mas quando ele é estratégico, ele é bom. O medo é um sentimento que pode ser visto como uma aliança estratégica para me tornar uma pessoa melhor. Claro que o medo é tão forte. Eu citei lá no início, que é um dos gigantes da alma. O medo pode ser instrumentalizado por pessoas. Por exemplo, sistemas políticos vão dizer, votem em mim, porque o outro é o caos, o outro é a destruição. O medo, o medo da fome, da inflação, do desemprego, da desordem social é um argumento muito forte. Muitos religiosos, durante a Idade Moderna, diziam muito mais sobre o medo do inferno do que sobre o amor a Deus. Eu não falo para você como candidato do que eu quero fazer. Apenas digo que eu sou a única alternativa que você tem. Então, eu estou usando o medo como uma forma de controlar as pessoas. Os pais que assustam crianças com medos, na minha infância era o homem do saco que passa na rua e vai pegar crianças. Os pais que assustam crianças para que ela não faça algo perigoso ou que seja obediente, utilizam o medo como estratégia de controle. É muito eficaz. O medo é muito eficaz como estratégia de controle. Por isso que eu devo saber quais são meus medos, porque é provável que se eu não souber quais são meus medos, outros saberão e usarão contra mim. Nós vivemos uma sociedade com muito medo. Nós vivemos uma sociedade marcada por medo. Zygmunt Bauman notou isto. Luc Ferri disse que nós temos três medos, fobias em geral, timidez e medo da morte. E falou que o medo da morte pode ser talvez diminuído se eu levar uma vida saudável e bem examinada. Uma vida em que eu tome medidas concretas para enfrentar este medo. Encarar o medo de frente. Em alguns casos, os especialistas falam de exposição moderada, aquilo que me causa medo. Então, morro de medo de alguma coisa, primeiro olho imagens daquilo, depois olho filmes, primeiro fotos, depois filmes, ou então simplesmente vivo a situação sob controle. Pode ser uma estratégia. Mas como eu disse no início, se o medo lhe paralisa, se ele é irracional, ou até racional, mas lhe paralisa, é hora de você buscar ajuda profissional. Um trauma, uma outra questão pessoal, pode estar provocando esta paralisia, levando a coisas graves, como por exemplo, síndrome do pânico. Levando a coisas graves, como ficar em casa e ter medo da rua, a agorafobia, o medo de enfrentar a rua, o medo de enfrentar as pessoas. Nesse caso, é fundamental que você procure ajuda profissional. Eu disse desde o início, o medo não é ruim. O medo é uma lembrança que eu não sou todo poderoso, que eu não sou infinito, que eu não sei tudo. O medo pode ser usado como uma estratégia para eu não tomar medidas excessivamente ousadas, para que eu não perca a noção de perigo, para que eu não perca a noção de que eu não tenho todo o poder do mundo e nem tenho todo o tempo do mundo. Se eu levo em conta minhas limitações e meus medos, talvez minha estratégia possa ser melhor. Então, se ele não for uma fobia psíquica, se eu não estiver precisando de ajuda profissional, se ele for apenas uma recomendação, cuidado, há riscos na sua escolha, ele é bom. No campo financeiro, no campo afetivo, sexual, no campo da saúde, no campo do trabalho, em todos os campos, uma dose de medo, que venha junto com ela uma dose de prudência, que vai me levar a não apostar todas as fichas em uma jogada, a não arriscar demais por muito pouco, a levar em conta que as coisas podem dar errado, ou a ter pelo menos um plano B, ele pode ser excelente. Talvez excesso de medo nos leva a uma paralisia de covarde, e a falta de medo nos leva a uma existência kamikaze suicida. É preciso moderar o medo e, para isso, conhecê-lo. Para isso, aprender com ele. Por exemplo, Montaigne, filósofo do século XVI, que eu gosto muito, disse que filosofar é aprender a morrer. Todo o objetivo da filosofia é aprender a morrer. Você vai dizer que coisa terrível, o Simão Paine devia ser depressivo, não particularmente. Tinha melancolia, mas não era uma pessoa tão negativa. Apenas ele disse, nós vamos morrer. É inevitável. Todos nós temos um destino e um encontro com a morte. Então, filosofar é parar de dar a este destino inevitável excesso de força. Filosofar é aprender a morrer. E como se aprende a morrer? Vivendo. Vivendo o bem, um dia de cada vez, com foco no presente, sem excesso de angústia pelo passado, sem excesso de projeção sobre o futuro, com os medos ditando estratégias, e sabendo que se o final é inevitável, o prazer está na viagem. Todos chegarão ao mesmo lugar, ao fim. Então, a única alegria desta existência é a existência em si. E é por isto que filosofar também é aprender a morrer. Aprender sobre o meu final inevitável vai valorizar esse presente. Se um dia eu não terei mais as pessoas que eu gosto, quero estabelecer com elas uma ligação muito forte. Se um dia eu posso não ter mais saúde, eu quero aproveitar estes dias em que eu tenho saúde, e mesmo quando ela declinar, eu quero que ela me dê o máximo daquilo que eu puder. Por isso que filosofar é também aprender a morrer. E nesse sentido de Montaigne, aprender a viver bem. Tem uma outra frase do Spinoza que eu li em Luc Ferri, não li em Spinoza, foi Luc Ferri que me ensinou essa frase. O sábio morre menos do que o tolo. É muito interessante essa frase. O sábio morre menos do que o tolo. Por quê? O tolo morre muitas vezes. Morre, inclusive, por causa do medo. O tolo sente o medo a todo instante, o medo o domina. O sábio só morre uma vez, naquela vez definitiva, que nos espera a todos. Sócrates foi um homem ousado, corajoso, questionador, e morreu uma vez, condenado à morte pela sociedade ateniense. O covarde é aquele que vai morrer várias vezes, vive morrendo, e em função do seu medo, não adquire prudência, adquire covardia, e acaba não fazendo nada, porque vai desagradar os outros, porque não é o que esperavam dele, porque não é isto, etc. Então, ele morre muitas vezes. Por isso, o sábio morre menos do que o tolo. O sábio sabe que tem medo, e é por isso que não é dominado por ele. O sábio sabe que não é imortal. O sábio sabe que não é onipotente. O sábio tem consciência da brevidade da vida. O sábio sabe que seu encontro está já marcado. e por isso o que eu tenho que fazer é que até lá, eu tenho muita coisa que eu posso aproveitar. Este é o sentido que Spinoza nos dá. Por isso que eu queria dizer, tratar seu medo, se ele for paralisante, com um bom profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Ele pode ser sintoma de uma coisa muito mais grave, tratar seu medo. Mas se não for o caso de algo paralisante, aceitar o seu medo. Eu me sinto desconfortável em tal situação. Por quê? O que ela está expondo de mim? Aceitar-se como falho, como perfectível e não perfeito. Conhecer-se, sentir e olhar para seus medos. Quando faz um exorcismo no Evangelho, Jesus pergunta o nome dos demônios. se ele diz, nós nos chamamos Legião. E aqui está uma fórmula interessante. Dar nome a seus demônios, ajuda a expulsá-los, ou pelo menos a conviver com eles. Eu tenho medo disto, é minha característica. O que eu posso fazer para diminuir, refletir? Talvez eu vá conviver a vida inteira com este medo. Talvez não. Mas se eu não der nome a este medo, não olhar de frente para as minhas fraquezas, e todas e todos temos fraquezas. É impossível alguém não ter fraquezas. Eu vou, pelo menos, conviver melhor com essas fraquezas. Evitar situações que me provocam muito medo. Estimular outras situações. E quando sentir o medo, tudo bem. Ele está lá. É parte da minha natureza. É parte da minha psique. É parte da minha experiência de vida. É parte da minha biografia. O medo não é um defeito. O medo é um sinal de alerta. Então, olhem para aquilo que o medo está dizendo. Sim, eu tenho medo de animais venenosos, porque eu amo viver. E um animal venenoso pode interromper esta vida. É o meu amor à vida que me manda a mensagem. Aquele animal venenoso pode ser perigoso. Esse medo não me domina. Ele convive comigo. Eu vou pensar na vida que eu quero preservar, e não no medo de perdê-la. Há uma história que eu gosto muito, da peste indo para uma grande cidade no Oriente Médio, e um médico a encontra no caminho, e a peste diz a ele, eu vou a Bagdá matar 100 mil pessoas. O médico entende que é a missão da peste. É a missão da morte da peste. A peste volta. E o médico a reencontra. E então o médico questiona. Você diz que ia matar 100 mil? Mas morreram 1 milhão com a peste. A peste responde. Não. 100 mil eu matei. Os outros 900 mil morreram de medo. Então, talvez eu morra de alguma peste. É bom que eu não esteja entre os 900 mil. Que eu não esteja entre aqueles que morreram de medo de morrer. A melhor vingança contra o medo é olhar para ele e dizer, tudo bem, eu não te convidei, mas você faz parte de mim. Vamos adiante. Porque viver é muito superior a morrer de medo. Foi um prazer. Um prazer carnal.